O Thiago tá aqui, ele chegou esses dias pra mim e falou assim, acho que ele mandou a foto do Whedersson Nunes ou do Gustavo Lima com o jatão pica assim, ele falou assim ó, tá vendo aí otário, se você não tivesse doado tanto já tava pra você ter um desse, aí eu falei, não irmão, se eu não tivesse, se eu não tivesse, se eu não tivesse feito o que eu faço, eu não estaria aqui hoje, é diferente. A Locke critica duramente o Whedersson Nunes. Não, 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 porque o Whedersson faz coisa pra caramba. Faz pra caralho, você não viu ele movimentando pra do Alapa Bahia que tá inundada. Não, deixa eu falar, ele é pica, ele é pica, não tô falando dele, precisamos falar da crítica do Thiago, porque o Whedersson conseguiu ajudar ainda, mas a parada é, não, e o Whedersson, velho, aquela vez de Manaus também, ele movimentou muito, né? O Whedersson, mano, o Whedersson deve ter passado por esse momento que você passou. Passou, cheguei, e aí, o que que eu faço? Eu já vi ele falando nisso. O Whedersson é muito doido, porque é tipo assim, as pessoas, naquele nosso imaginário coletivo que a gente tava falando, que é tipo assim, as pessoas quando chegam perto do Whedersson, esperam o que dele? Conta uma piada aí. Fazer palhaçada. Conta uma piada aí agora. Ele não conta, porque ele não é assim, o tempo inteiro. Ele é um cara muito criativo, faz as piadas dele, tem um timing certo pras coisas, mas ele é uma pessoa que não necessariamente, então as pessoas acham que ele já vai contar uma piada, e quando ele conta, fala, nossa, ele é sem graça, hein? Fala, mano, mas qual que é? Nossa, ele tá mó sério aí. Tu quer ver um show dele, tá ligado? Tipo assim, então, o Whedersson pra mim, mano, ele é um cara que ele é fora da caixa, assim, ele é um gênio. Ele é gênio, mano. Ele é gênio, mano, ele é gênio. Eu vi recentemente um dia desse, antes de ontem, ou uns três dias atrás, que ele fez um show em Manaus, só que antes ele tava... Nossa, seguiu, mano, lotado lá. Eu mandei mensagem pra ele. Então, tipo assim, gente fica no corre, e esse dia eu parei pra ver os stories dele, assim, que eu peguei no momento certo que ele tava fazendo um desabafo. E, mano, ele assim, sentado na arquibancada, assim, do estádio lá e falando, né, pô, contando um pouquinho da história dele, e falando os passos que ele tá dando, e nem ele botava tanta fé que o que ele tava fazendo era tão grandioso. E não sei o que, e agradecendo. E eu assisti naquilo, eu falei, caralho, mano, olha o tamanho desse moleque fazendo essa parada absurda, mano. E eu acompanho ele desde o comecinho ali, vamos dizer assim, ver a importância que esse moleque tá. E mesmo ele com a importância que ele está, ele trocando ideia, sabe, purão ali, falando o sentimento dele, etc. Então, tipo assim, eu fico feliz quando eu vejo que pessoas como você, como o Whindersson, como várias pessoas, eu pretendo ser uma pessoa assim no meu futuro também, de... Irmão, foda-se, fama, grana, isso aí, deixa pra lá, o que que a gente tá fazendo aqui pra agregar, sabe, o que que a gente tá fazendo de importante. Então, eu me sinto um pouco já, nesse, não no nível de vocês, mas o pó de pau já me sinto que tipo assim, mano, a gente tá conseguindo fazer alguma coisa, mano. Claro. Caralho, fazer alguma coisa, a gente tá dando voz pras pessoas que não tinham, a gente tá movimentando alguma coisa. A gente tá fazendo um povo aí que tava zoado, dar risada, aprender com alguma coisa, um papo como esse, como hoje, como Alok, eu tô aprendendo. Então, eu acho que tem muita gente que tá assistindo, tá falando, caralho, da hora essa visão, hein, pô, Alok aqui, lá, porra, é... Eu brinquei, cara, eu brinquei na legenda da foto que eu postei, DJ, mais lindo e rico do Brasil, que não sei o que, só pra brincar, porque é tipo assim, foda-se isso, tá ligado? O importante é isso, mano, é o aprendizado, é poder falar, é poder contar as experiências.